Apoio Sob a proteção de Deus, no nome do povo Paz Amirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Binho para fazer a leitura bíblica. Um dia disse Jesus a seus filhos, a seu filho Davi, toma para teus irmãos uma efa de grão torrado e estes dez pães e apresenta-te e leva-los a teus irmãos no acampamento. Entrega estes dez queijos aos chefes dos mil informantes, se teus irmãos vão bem e traz algo em sua parte como prova. Salmo 17 e 18 Convido a vereadora Cátia para ocupar a segunda secretaria. Leitura da ata. Ata da centésima décima quarta sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos dez dias do meio de dezembro do ano 2014, às 17h40, no plenário deste caso. Senhor presidente, Rosano Taveira, primeiro secretário, Giovanni Júnior, segundo Gustavo Negócio, além do demais ades, Abidene, Gustavo Negó, Abidene, Antônio Batista, Carlos Augusto, Aline Nair, Amito Radimak, Irani, Guedes, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Mano Diniz, Paulo Barbosa, Ricardo Gugel e Valério Felipe, Santiago. Aos entes, vereador Clem, Francisco Dazzo, com sua foto justificada. E a senhora vereadora Sheila Cristina, senhor presidente, senhor presidente, sobre a proteção de Deus, no nome do povo panamerinense, tenho por aberto a sessão, convidando a vereadora Lina Nair para fazer a leitura da mensagem bíblica do livro do capítulo 19, do livro de Salmo. A ata da sessão anterior não foi lida, foi lida de conclusão. Expediente do dia constrói do projeto de lei complementar 021 do Poder Legislativo. Apareceu o projeto de lei ordinária 054 da Autoria do Poder Municipal. Apareceu o projeto de lei ordinária número 55 da Autoria do Poder Municipal. Apareceu o projeto de lei ordinária 056 do Poder Legislativo Municipal. Encerrando o pequeno expediente, passo a ordem do dia, colocando em segunda discussão o projeto de lei complementar 020 da Autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária 052 e 053 do Poder Legislativo Municipal. Encerrado as discussões, o citado projeto foi colocado em segunda votação simbólica, onde foram aprovados por unanimidade dois presidentes. Em seguida foi colocado em primeira discussão o projeto de lei ordinária 028 da Autoria do Poder Executivo. Encerrado as discussões, o referido do projeto foi colocado em primeira votação, onde foi aprovado. Não havendo mais nenhum vereador, nenhuma matéria deliberada, nenhum vereador para a tribuna, o senhor presidente, depois encerrado a sessão, marcando outra parada aqui há cinco minutos. Para constar, eu, Gustavo Negócio, segundo secretário, filha da aposenteada. Tomado Mário Medelber, 10 de dezembro de 2014, Rosana Tavira da Cunha, Lina, vice-presidente. Giovanni Rodrigo, primeiro secretário, Gustavo Negócio, segundo secretário. Ata e votação. Aprovado por unanimidade. Ata da centésima décima quinta sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 18h, no plenário desta casa. O senhor presidente, Rosana Tavira da Cunha, ladeado pelo secretário, primeiro, Giovanni, segundo, Gustavo, de Freitas, além do demais, Ediz, Abidene, Antônio Batista, Carlos Augusto, Elenai, Amelto Pereira, Irani Guedes, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Manoel Diniz, Paulo Barbosa, Ricardo Gugel, Valério Felipe Santiago, aos entes variadores, Clênio José, Francisco Gildazzo e Sheila Cristina, com falta justificada. O senhor presidente, sob a proteção de Deus, no nome do povo parna-mirinense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Ricardo Gugel para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 19, versículo de 1 a 8 do Livro de Salma. Ata da sessão anterior não foi lida por falta de conclusão. O expediente do dia constrói de parecer da Comissão de Fazenda ao projeto de lei complementar 016, do Poder Executivo. Cerrado o pequeno expediente, o presidente passou a ordem do dia, colocando em segunda discussão o projeto de lei ordinária 028, de 2014, de autoria do Poder Executivo. Encerrado as discussões, o setado do projeto foi colocado em segunda votação simbólica e foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi colocado em primeira discussão o projeto de lei ordinária 049, do Poder Legislativo. O vereador Giovanni, o projeto de lei ordinária 054, do Poder Legislativo Municipal, e o projeto de lei ordinária 055, do Poder Executivo Municipal. O vereador Antônio Batista solicitou em requerimento verbal, ouvido o plenário, a dispensa da leitura da redação final ao projeto de lei ordinária 055, de 2014. O presidente submeteu o pedido ao plenário, que foi aprovado por unanimidade. Encerrado as discussões, o citado do projeto foi colocado em segunda votação simbólica e foi aprovado por todos. Não havendo mais nenhuma matéria deliberada, nenhum vereador ocupado a tribuna, o senhor presidente deu um pulso errado a sessão, convocando outra para daqui a cinco minutos. Para constar, eu, Gustavo Negócio, de frente, segundo o secretário, fui levar a presente e ata. Plenário Mário Medeiros, 10 de dezembro de 2014, Rosana Taveira, presidente, Aline Anai Dantas, vice, Giovanni Rodrigues, primeiro, secretário, e Gustavo Negócio, segundo o secretário, lida a ata, seu presidente. Ato em discussão. Ato em votação. Aprovado por unanimidade. Leitura do expediente. Pelo primeiro, o secretário Antônio Batista Barros. O segundo, o secretário Antônio Batista Barros. OHS, o secretário Antônio Batista Barros. Resolução de número 01 de 2015 Dispõe sobre atualização do subsídio mensal dos vereadores do município de Paraná Para o período de 1 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016 Autora, mesa diretora Parecer das comissões permanentes Parecer da comissão permanente de construção, legislação e redação Parecer ao projeto de lei Parecer ao projeto de lei ordinário 070 Dispõe sobre a nomenclatura das ruas no bairro de Nova Parnamini E no bairro de Parque de Exposição e de outras providências Autor, poder executivo Parecer do projeto de lei ordinário 02 de 2015 Dispõe sobre a denominação de vias públicas Autor, legislativo municipal, vereador Antônio Batista Barros Parecer ao projeto de lei ordinário 05 Abre crédito especial no valor Eu retiro essa leitura Porque estamos aguardando E o menino está concluindo uma emenda a esse projeto Senhor presidente, lido o expediente Desculpe, desculpe Ofício 076 de 2015 Panamini 3 de março de 2015 Senhor presidente Comunicando a vó excelência que Tendo em vista que o vereador Antônio Batista Barros Assumiu a primeira secretaria Da nova mesa diretora da Secretaria Casa do Povo O líder do governo será representativamente Ao vereador Rosano Taveira da Cunha Corre de aumento Maurício Marques dos Santos Prefeitos Esse é o Caricei, é? Cadê Rodrigo? É, não, mas é porque ele não trouxe Eu li, eu li Eu li Já, os Caricei já li E não é só da cima? É, eu li Mas ainda tem as indicações Indicação 074 de 2015 Senhor presidente, senhores vereadores Cátia Cavalho de Lima Vereadora Indica ao excelentismo Senhor prefeito E ao secretário de obra Para que seja realizada a instalação De uma academia de terceira idade Parque infantil Bem como uma quadra de areia Para as modalidades de futebol De areia vôlei e futebol Na área verde localizada Entre a rua Araçá e a rua Agarobas No bairro Cidade Verde Nova Parnamirim Indicação 52 de 2015 Helena Aydanta Cartacho Indica Excelentíssimo senhor Maurício Marques Chefe do Poder Executivo Extensivo A Secretaria Municipal de Ascência Social A implantação Do Comitê Gestor De Enfrentamento A Violência Doméstica A Violência Doméstica E Familiar Nesta Cidade Indicação 56 de 2015 Helena Aydanta Cartacho Vereadora Indica Ao chefe do Poder Executivo Maurício Marques Extensivo A Secretaria Municipal De Assistência Social A Implantação De Uma Casa Abrigo Para Prestar Atendimento A Mulheres De Vítimas De Violência Doméstica E Familiar No Município De Parnamirim Indicação Número de 68 de 2015 Giovanni Rodrigo Júnior É inteira A indicação 462 de 2014 Indica Ao Prefeito Municipal Extensivo A Secretaria Municipal De Obras Públicas De Saneamento Basso Sem Móveis Que seja Providenciada Ampliação Informal Do Centro De Saúde De Pium Ampliação E Reforma Do Centro De Saúde De Pium Indicação 069 Giovanni Rodrigo Júnior É inteira A indicação 458 de 2014 Indica Excelentíssimo Senhor Prefeito Maurício Marques Extensivo A Secretaria Municipal De Obras Públicas E Saneamento Base Que seja Providenciado Serviço De Urbanização Da Orla Da Praia De Pirangir Pirangir do Norte Indicação 077 077-2015 Amílto Andimac Pereira Vereador Indica Excelentíssimo Prefeito Maurício Marques Extensivo Secretaria Municipal De Serviço Urbano A substituição das lâmpadas De Iluminação Atuais Por lâmpadas De Maior Potência Da Rua Otani Otani Gomes De Castro No bairro do Vale do Sol Lira o expediente Seu presidente Escrito Para usar a tribuna O vereador Taveira E o vereador Cleino Convido o vereador Taveira Para fazer uso da tribuna Eu agradeço Eu agradeço aqui O vereador Taveira Na verdade Eu peço permissão A vossa excelência Para fazer um breve Conunciamento aqui Da minha tribuna Apenas para Defender o projeto Que apresentamos ontem Fui cobrado Por algumas lideranças E alguns vereadores Me perguntaram a respeito Do projeto de lei Que apresentamos Denominando a unidade De Cidade Verde Unidade de Saúde De Elba Carvalho de Lima Dona Elba Carvalho de Lima Assistente social De formação E teve uma atuação Muito significativa No bairro de Nova Parnamirim E também Em Cidade Verde Portanto Eu entendo como justa Essa homenagem E peço o apoio Dos demais colegas A essa propositura Que apresentamos Nesta casa Por se tratar O projeto Eu ia falar Mas eu estava Contendo as emoções Que eu não estava preparada Para falar Sobre Sobre essa Homenagem Que a Vossa Excelência Apresenta E quero dizer Que independente Se é da aprovação Ou não Nós da família Já nos sentimos Muito honrada Pela lembrança De Vossa Excelência Era só isso Muito obrigado Vossa Excelência Eu agradeço Eu agradeço a sua parte Pode ter certeza Que a homenagem Que estamos prestando Ela é justa Pelo trabalho Que a senhora Elba Fez Pelo bairro de Nova Parnamirim Sobretudo Com relação A Cidade Verde Muito obrigado Sérgio Convido o vereador Taveira Para fazer uso Da tribuna Permissão Falar aqui Da minha Tribuna Senhor presidente Colegas vereadores Plenário Ouvintes da rádio Está transmitindo E da nossa TV Na web Primeiramente Eu queria só Dar uma sugestão Ao presidente Eu estava lendo Aqui num jornal Hoje E vi que a Câmara de Natal Instituiu Uma comissão Permanente Não tinha Passou a existir A partir de hoje Para fiscalizar O cumprimento Das leis municipais Essa comissão Ela vai acompanhar Da implementação Até a eficácia Das leis Que a gente aqui Está conversando Com a BDN hoje Eu acredito Que eu deva ter Lei mesmo Deve ter umas 30 A 50 leis De minha autoria No município Mas são poucas Que a gente vê Ela entrar Ser cumprida Tanto pelo poder público Como as entidades Que prestam serviço A comunidade A área bancária Principalmente Eu tenho vários Projetos Que obrigam Os bancos A seguir Alguns procedimentos E são poucos Que seguem Isso aí E essa comissão Seria justamente Acompanhar E fiscalizar Essa implementação E até provocar O próprio Ministério Público Como fiscal da lei Para que essas leis Sejam cumpridas Então surgiram Aí a mesa A ideia De implementar Essa comissão Lá ela entrou Com o nome De a comissão De implementação E acompanhamento De leis E autoria Do poder legislativo Então Eu vou deixar Com você Esse folhetozinho Para que a gente Siga isso aí E Eu também fiquei grato Hoje Quando eu recebi A visita Hoje do secretário De Trânsito e Transporte Que a gente está Ultimando Os contatos Para a audiência Pública Que sexta-feira Vai ter Uma reunião Lá na Na FTTU Em Natal Justamente Em cima Daquela Integração Dos transportes Intermunicipais E como eu quero Solicitei Que a minha Amiga De muito tempo Elexina Ela seja Uma das palestrantes Já que ela está Implementando A criação De um órgão Para Administrar o transporte Na região Metropolitana De Natal Como acontece Hoje no Recife Onde existe um órgão Não é o DR O DR é um pau-mandado Ele não resolve nada Quem resolve São os empresários Então seria criar um órgão Tipo Uma de economia Mista Não sei Para que passe A administrar O transporte Da região Metropolitana Do Natal Onde engloba As cidades Que tenham Faça limite Com o Natal A gente sabe Da dificuldade Que a região Metropolitana Ela foi politizada Eu não tenho nada Contra Vera Cruz Nízia Floresta Município que não faz limite Com o Natal Macharanguap Querem colocar E é um marinho Então vai destoar Então a ideia É que através De um consórcio Comece por Parnamirim Em seguida Englobe Todos os outros municípios Da região Metropolitana E Para concluir Eu queria só Comunicar aos colegas Vereadores Que eu fui Procurado Sexta-feira Pelo vereador Batista Que ele estava Com acúmulo de função Na primeira secretaria E estava propenso A deixar A liderança Do governo E o Prefeito Me fez um convite E eu fiquei De estudar E dar resposta A ele Ontem À noite Né Isso Batista E a gente Consultei alguns Colegas vereadores Para a gente tomar Uma posição E Mais um desafio Na nossa missão Né Política Eu espero A compreensão De todos os Colegas vereadores Tanto da bancada Como da oposição E estarei aqui pronto Para naquilo Não defender O indefensável Mas garanto A vocês Que toda informação Que for precisa Chegará a mão Dos vereadores Para que a População Seja informada De tudo Que ocorre Dentro do nosso Município Era só isso E agradeço A todos A colaboração Durante Essa minha liderança Com o vereador Clênio Excelência Primeiramente Pedir Pedir essa parte Para desejar A vossa excelência Boa sorte Nessa Nessa missão Que vossa excelência Assume aqui Nesta casa Novamente Mas que com certeza Vossa excelência Vai ser um grande líder Nesta casa Exemplo do que foi Como presidente Desta casa legislativa Que é um recorde Vossa excelência Conta com apoio E parabenizar Também O prefeito É claro Que ele poderia Ter escolhido Qualquer um Dos vereadores Que estaria Bem entregue Aqui A liderança Do governo Mas ele escolheu Vossa excelência E vossa excelência Em todas as condições De exercer Um grande mandato Aqui A frente Da liderança Do governo Então parabéns A vossa excelência E parabéns Ao prefeito Maurício Pela escolha Obrigado Serrário Serrário Agradeço Eu quero dizer Ao vereador Taveira Que a presidência Acata Sugestando Vossa excelência E a mesa Depois se reunirá Para fazer As indicações Dos nomes Dessas lideranças E também Parabenizar O vereador Taveira Como o vereador Kleine falou Mais uma missão Nessa sua Carreira E desejar Sucesso Seu bom Seu tempo Seu presidente A questão de ordem Eu só queria Requerer De vossa excelência Que Fosse aqui Oficializada Através dos partidos O determinado Regimento interno Exatamente As escolhas Das lideranças Partidárias Vossa excelência Como um todo Obrigado Obrigado Aproveitando Vossa excelência Procure Logo um partido O senhor Presidente Sobre a Colocação No vereador Kleine O regimento É bem claro Quando os partidos Deixam de fazer O líder É o vereador Mais votado De cada partido Está no regimento Quando o partido Deixa de informar O líder É o vereador Mais votado Na legislação Anterior Vou fazer a leitura Vereador Presidente Pois não Vereador Permita a palavra É Eu gostaria De fazer a leitura Aqui De uma emenda 005 2015 Ao projeto De lei Complementar 05 2015 Pode ser feito Emenda 05 2015 Emenda Ao projeto De lei Ordinária 05 2015 Da outras providências Emenda Aditiva 01 2015 Submeto A apreciação Do plenário Desta casa Legislativa A exclusão E redução Da anulação Parcial De recursos Da secretaria De obras E saneamento No valor De um milhão De reais Inclusão Da anulação De recursos Da secretaria De esporte E lazer No valor De um milhão De reais A alteração Da lei Complementar Número 05 2015 Ocorrerá Na seguinte Maneira Artigo Primeiro Será excluída A função 15 Urbanismo Subfunção 451 Infraestrutura Urbana Programa 017 Obras Públicas Projeto 1110 Urbanização Da orla das praias De Cotovelo E Piranji Despesa 44 90 51 Obras Instalações Fonte 101 Recursos Próprios No valor De 600 mil Reais Artigo Segundo Redução Da função 15 Urbanismo Subfunção 451 Infraestrutura Urbana Programa 015 Obras Públicas Projeto 1068 Pavimentação Das ruas Novas E sem Pavimentação Despesa 44 90 51 Obras Instalações Fonte 101 Recursos Próprios Artigo 3 Inclusão Da anulação Parcial Dos recursos Da unidade 02 131 Secretaria Municipal Turismo Esporte Lazer Função 27 Desporte Lazer Subfunção 851 Lazer Programa 012 Fomento Difusão Cultura Artística e Cultural Projeto 2011 Planejar Os eventos Festivos Do município Carnaval Reveillon Entre outros Despesa 33 90 39 00 Outro Serviço Terceiro Pessoa Jurídica Fonte 101 Recursos Próprios No valor De 1 Milhão De reais Os valores Constantes Na lei Tem como finalidade Eficiência Do gasto Público Com ênfase Na dedução Do desperdício E paralelismo No aumento Da qualidade E produtividade Do serviço Público Municipal Lembrando Que as obras De investimento São fundamentais Para o crescimento Da nossa cidade Panamirim 3 de fevereiro 2015 Vereador Giovanni Rodrigues Júnior Só para explicar Com relação A lei complementar 05 Se fazia A dedução De 600 mil Do projeto De urbanização Da orla E eu estou Propondo Que mantenha Os 600 mil Do projeto De urbanização Da orla Complementando Um milhão Para que a obra Seja realizada Na Na pavimentação De ruas Se tiraria 300 700 mil Eu estou propondo Que só tire 300 mil Deixando Portanto Os outros 400 mil Para a pavimentação De ruas Porque é uma solicitação De toda essa casa De diversas indicações Dos vereadores E para Suprir A retirada Desses Um milhão De reais Tiraria Os recursos Da Secretaria Municipal De Turismo Esporte e Lazer Particularmente Do projeto De planejamento Festivo Carnaval Réveillon E outros Por que? Porque Na própria leitura A mensagem O prefeito Colocou Que tinha feito Uma redução De 70% Do valor Do carnaval Portanto Como no carnaval Lá tinha 2 milhões De reais Nós estamos fazendo A proposição De que se tire Um milhão De reais Desse orçamento Até porque Já foi feito A economia Então isso não Provocaria Nenhum dano Ao projeto De lei 05 2015 E tornaria Mais eficiente A utilização Desse recurso Por isso Eu coloco Aqui Submeto ao plenário Essa emenda 01-2015 Obrigado Como Não tem nenhuma matéria deliberada Eu vou encerrar a sessão E convoto outra Para daqui a 3 minutos Olha aí Muito bem Que 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 Ok.